JD da Mídia, o homem da mídia Na garupa da CB, caindo do funk O tempo fecha quando o filantre eu ver Nós passando um monte Para as costosas Na garupa da CB, caindo do funk Toma essa pirocadão Toma essa pirocadão Por dentro do teu brucetão Toma essa pirocadão Toma essa pirocadão Toma essa pirocadão Por dentro do teu brucetão Vai gravando o SBCDs É o DJ Peppa Tamo junto ao Alberto Carlos É meu hô preto Vem com a turma da pisadinha Vem Olha que a turma passou E a novinha observou Falou que tá com saudade Vai rolar um bulu Eu disse o bonde passou E a novinha observou Falou que tá com vontade De zaga O tempo fecha quando o filantre eu ver Nós passando um monte Parece gostosa Na garupa da CB, caindo do funk O tempo fecha quando o filantre eu ver Nós passando um monte Parece gostosa Na garupa da CB, caindo do funk Toma essa pirocadão Toma essa pirocadão Toma essa pirocadão Por dentro do teu brucetão Toma essa pirocadão Toma essa pirocadão Toma essa pirocadão Por dentro do teu brucetão Yeah Sape aquele pic Pique de unscríb Aquela em cena né Tamo junto Toma na pisadinha Poxa um sega Meu parceiro, o SCD, tamo junto viu O SCD de milagre, uma porra dessa É o DJ Peppa